... de ir à loja e comprar um CD. Comportamento típico de quem se acostumou à realidade de um mundo virtual. Hoje você não pode se restringir única e exclusivamente em a loja, entendeu? Afinal de contas, o MP3 está aí. Está em todos os lugares. A venda de músicas digitais representa 15% da receita da indústria fonográfica mundial. Em 2007, arrecadou 2 bilhões e 900 milhões de dólares, 40% mais do que no ano anterior. O rock adolescente de Avril Lavigne foi o maior sucesso da internet no ano passado. O Tadda Ricaro e Rihanna vieram logo atrás. No Brasil, esse mercado cresceu 157% no ano passado em relação a 2006. O faturamento quadruplicou e responde por 8% da arrecadação das indústrias nacionais. 76% graças à telefonia móvel. Pelo celular, você tem a facilidade de não precisar de utilizar o cartão de crédito. Então, com três toques, você já está comprando a música. O Brasil não faz um ranking das músicas mais procuradas. Mas, segundo as operadoras de telefonia móvel, a banda inglesa Queen e o cantor de hip-hop, Aikon, foram os mais procurados em dezembro. Ivete Sangalo deve ser a primeira cantora a receber um disco de ouro com uma música vendida pelo celular. 50 mil cópias de berimbau metalizado em uma operadora. Apesar do recorde de downloads, a receita do comércio de músicas pelo celular e pela internet não compensa a perda de faturamento provocada pela queda da venda de CDs. A tecnologia que tornou este novo mercado possível tem um lado B, a pirataria. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos, para cada música baixada legalmente da rede, outras 20 são cópias ilegais. A entidade quer que os provedores de acesso controlem os downloads dos clientes. O mercado musical tem urgência para que os direitos de seus titulares sejam respeitados e preservados também e principalmente no ambiente digital. João Marcelo Bôscoli, diretor de uma gravadora, não acha que monitorar o internauta seja a melhor saída. Para ele, a indústria tem que encontrar outra forma de tornar o negócio da música lucrativo no terceiro milênio. A sociedade já tomou essa decisão. Ela não está disponível ou disposta a fazer uma compra de música pela internet. É uma mudança de era. E a crise é importante, porque você tem que derrotar, você tem que demolir um modelo para construir outros modelos. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira o resultado.